Sempre preciso saber quando uma etapa chega ao final. Se insistirmos em permanecer nela mais do que o tempo necessário, perdemos a alegria e o sentido das outras etapas que precisamos viver. Encerrando ciclos, fechando portas, terminando capítulos. Não importa o nome que damos. O que importa é deixar no passado os momentos que já se acabaram. As coisas passam. E o melhor que fazemos é deixar que elas possam ir embora. Deixar ir embora, soltar, desapegar. Ninguém está jogando nesta vida com cartas marcadas. Portanto, às vezes ganhamos e às vezes perdemos. Antes de começar um capítulo novo, é preciso terminar o antigo. Diga a si mesmo que o que passou jamais voltará. Lembre-se de que houve uma época em que podia viver sem aquilo. Nada é insubstituível. Um hábito não é uma necessidade. Encerrando ciclos, não por causa do orgulho. Por incapacidade ou por soberba. Mas porque simplesmente aquilo já não se encaixa mais em sua vida. Feche a porta, mude o disco. Limpe a casa, sacuda a poeira. Quando um dia você decidir pôr um ponto final naquilo que já não te acrescenta que você esteja bem certo disso. Para que possa ir em frente, ir embora de vez. Desapegar-se. É renovar votos de esperança de si mesmo. É dar-se uma nova oportunidade de construir uma história melhor. Liberte-se de tudo aquilo que não tem te feito bem. Daquilo que já não tem nenhum valor. Siga novos rumos. Desvende novos mundos. A vida não espera. O tempo não perdoa. E a esperança é sempre a última a lhe deixar. Então... Recomece. Desapegue-se. Ser livre não tem preço. Como apostar na felicidade? Desapegar de tudo o que já te fez sofrer. Ter fé. Coragem. Dar um passo à frente. Deixar o medo de lado. Se permitir. Voltar a olhar para dentro. E acreditar em si mesmo. O amor, a felicidade, só entram em um coração com a porta aberta. Não tenha dúvidas, pois só quem tem a chave é você.